Bom dia, meu querido irmão e amigo do YouTube. Mais uma vez, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Pequeno Produtor de Moçambique. Este canal que tem como foco a motivação para a prática da agricultura e da precoagem. Então, no vídeo de hoje, nós vamos apresentar a feira da província de Gaza e vamos visitar, primeiramente, o stand da cidade de Maputo. E este stand, representando a cidade de Maputo, temos a empresa Jiquijela, que é uma empresa que, conforme o cartaz diz, trata da saúde através de suplementos naturais. E são plantas, na verdade, nativas que são usadas por esta empresa farmacêutica. E das mesmas plantas, como a moringa, o alho, o segipre e as demais, eles fazem medicamentos e suplementos para tratar a saúde masculina, ou seja, a saúde do homem, desde a questão da próstata, a questão da própria sexualidade e tantos outros problemas que aparentam aquilo que é este gênero. Agora, no que podemos ver, esses são pequenos xaropes e alguns suplementos para tratamento da próstata e também alguns problemas relacionados com, diziam, relacionados com o cancro da próstata e algumas enfermidades que têm a ver com a própria virilidade masculina. Agora, são esses medicamentos que são colocados aqui como propostas pela empresa Jiquijela, que é uma empresa que já tem algum renome na cidade de Maputo e está aqui para fazer algumas parcerias com algumas instituições que são viradas para o agroprocessamento. E é importante salientar que não são medicamentos que foram aprovados oficialmente pela medicina nacional, por isso que eles nos aplicaram aqui, nos informaram que são simplesmente suplementos, quer dizer que só hervem para suplementar aquilo que é a dieta alimentar de qualquer indivíduo que precisa deste tipo de medicamentos. Agora, o mais agradável para nós é saber que existem empresas nacionais que já começaram a fazer pesquisas, estudos e a produzir suplementos com base a plantas que são disponíveis nessa nossa rica fauna, que é a fauna moçambicana. E para o irmão que pela primeira vez nos assiste no YouTube, nós pedimos desde já, o irmão que nos vem de qualquer parte do mundo, faça um comentário o que achou desse stand da cidade de Maputo, dessa feira, faça um comentário e nos ajude fazendo a sua subscrição, colocando um gosto no nosso canal e partilhando os nossos vídeos que falam sobre aquilo que é produzido a nível local. e vamos continuar a caminhar apreciando aqui os xaropes e as loisões que são feitas pela empresa de Gijela. vamos visitar, agora, o outro stand, que é o stand da província de Inhamban. está aqui bem ao lado esse stand da província de Inhamban, que é representada pela empresa Só Cabidal. A Só Cabidal é uma empresa que é especializada no fabrico handmade, ou seja, de uma forma artesanal, de produtos de Cabidal. a gente vai falar de cintos, 100% feitos de uma forma artesanal, manual. São vestuários de grande valor econômico, também olhando a durabilidade, chapéus de Cabidal, pastas executivas também de Cabidal. Para além disso, eles processaram também aquilo Rally. é aquilo que nós chamamos de tapioca. Além da tapioca, que é um alimento bastante energético, eles produzem pó de moringa. Além da pó de moringa, eles também têm processado esta manga seca, desidratada. Além da manga seca, eles trazem também a banana seca. E lá no fim, nós conseguimos ver o coco ralado. e sem nenhum produto químico, ou seja, sem nenhum veneno. Tudo 100% natural e 100% moçambicano. Para além do Cabidal, eles trazem proposta de alguns cosméticos feitos na base de coco. Antes de visitarmos os cosméticos, vamos apresentar aos irmãos que estão em casa, esta castanha de caju já processada e bem embalada, que também é exportada para a Ásia e também para a Europa pela mesma empresa. Agora vamos ver os cosméticos. Iremos apresentar aos irmãos esta loção, chamada Boa Gente, é da sua capital. É uma loção feita na base de óleo de coco virgem, sem nenhum aditivo. Além deste cosméticos que é usado para o cabelo e essas páginas executivas feitas de uma forma artesanal, eles também têm, vimos lá, sabão feito na base de óleo de coco. E tem perfumes feitos também com base em óleo de coco. São produtos 100% moçambicanos. E esta é uma instituição de assistência técnica, é o Serviço de Atividade Econômica de Xongwen, que fez a exposição de algumas plantas. Está aqui para receber aquilo que são as preocupações dos agricultores, principalmente no que traz a cultura do caju, ou seja, da castanha do caju. Trazem aqui três diversidades de castanha. Conseguimos ver esta primeira semente. A primeira semente que está à esquerda. Esta é a segunda. Este segundo molho. Conseguimos ver que são três variedades de castanha diferentes. Temos o menor, o médio e o maior. E por baixo nos apresentam aquilo que são as mudas híbridas ou enxertadas. e as mesmas mudas, não apenas de castanha do caju, ou seja, do caju. Também tem a macadâmia, que é uma cultura macadâmia que está a ser disseminada aqui em Moçambique. Meu irmão, este é o fim da primeira parte. Temos muito mais para si. Continue nos acompanhando e subscreva-nos. Tchau, tchau.